E nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas de como você pode prolongar a vida útil do seu óleo o óleo da sua fritadeira e também para que você não jogue fora antes do tempo e também para você não usar quando ele já estiver saturado Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresário das Ruas o canal que ajuda você a abrir o seu próprio negócio de forma simples na rua ou num delivery, mas da forma mais simples possível E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas que eu já utilizo e que ajudam muito a prolongar a vida do meu óleo aquele óleo mesmo que você frita a sua batata, que você frita as suas porções como fazer aquele óleo render mais, que a gente possa utilizar mais esse óleo Eu quero te pedir, você que está chegando agora aqui no meu canal, conhecendo agora este canal deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e também se inscreva aqui no canal, não custa nada, é só apertar o botãozinho se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal Ah, e não esqueça de assistir aí as propagandas, os anúncios que aparecem no meu vídeo para você poder ajudar o meu canal também financeiramente Número 1 para prolongar o óleo da sua fritadeira é se atentar ao ponto de fumaça Gente, o que seria o ponto de fumaça? Cada óleo, cada tipo de óleo tem a sua temperatura específica, o seu limite de temperatura e quando passa dessa temperatura você acaba saturando o seu óleo mais rápido Aquele óleo vai perder a qualidade, perder as suas propriedades e acabar chegando ao ponto de fumaça Por exemplo, o óleo de soja eu prefiro trabalhar até 160 graus no máximo porque é um óleo que ele não atinge muito temperaturas altas Quando ele atinge uma temperatura maior do que a suportada ele começa a soltar substâncias e acaba perdendo as suas propriedades Sempre que você for comprar a gordura ou o óleo que seja para você fritar a sua batata suas porções aí no seu negócio sempre olha no rótulo, tá? Lá vai vir escrito qual que é a temperatura adequada para aquele tipo de gordura A segunda dica para prolongar a vida útil do seu óleo é utilizar uma fritadeira água e óleo Se você conseguir comprar esse tipo de fritadeira água e óleo você vai conseguir economizar muito mais e prolongar mais ainda a vida útil do seu óleo Essas fritadeiras possuem um sistema que é automático de filtragem de óleo Então toda a substância que fica no óleo ali, né? Do empanamento, ele vai filtrar automaticamente, sozinho Tem um sistema embaixo para você colocar o sal grosso, né? E você coloca a água e o óleo E ele vai filtrar o seu óleo O mais legal disso, pessoal, é que ele filtra esse óleo durante o tempo que você está utilizando o óleo Então, ou seja, não dá tempo daqueles resíduos que ficam ali no óleo Queimarem, né? E soltarem um amargo na sua gordura, né? Um amargor ou um cheiro ruim Enfim, enquanto você está fritando, ele já está filtrando o óleo Então isso é muito legal porque aquela sujeira não fica ali na sua fritadeira por muito tempo E a terceira dica para prolongar a vida útil do seu óleo, do óleo da sua fritadeira No caso, se você não conseguir comprar a fritadeira água e óleo Opte pelo menos pela fritadeira de duas cubas A fritadeira de duas cubas, ela vai te ajudar a separar os alimentos que soltam resíduos Mas fique atento que algumas fritadeiras de duas cubas Elas utilizam o mesmo óleo Mesmo tendo dois compartimentos, dois cestos, tá? Algumas vêm com dois cestos Mas é uma cuba só, é a mesma cuba Essa não serve porque ela não separa a gordura Ela só vai ter dois compartimentos, duas cestas Para você poder fritar mais coisas Porém, se você não se atentar, você acaba comprando essa Então compra com cubas separadas, tá bom? Que você pode dividir o seu óleo Um óleo você vai usar para fritar a sua batata Ou aquilo que você não quiser que suje E o outro óleo você vai fritar os seus empanamentos Que são aquelas frituras que soltam mais resíduos Então se você não puder investir na fritadeira água e óleo Uma fritadeira de duas cubas vai te ajudar bastante a limpar o seu óleo Eu vou fazer uma pergunta aqui nesse vídeo Você já é membro do meu canal? Ainda não? Você percebeu que aumentou aí um botãozinho embaixo desse vídeo? Está escrito aí, seja membro? Clique aí, seja membro do canal Empresária das Ruas Sendo membro, você vai ter várias opções aí Para estar mais conectado ainda aqui no canal Então, por exemplo, se você for membro Você vai ter figurinhas personalizadas Você vai ter emotions Você também vai poder participar de lives comigo Isso mesmo Contar a sua história empreendedora aqui no canal Você também vai poder participar de um grupo VIP lá no Telegram E tirar todas as suas dúvidas Principalmente você que está querendo abrir o próprio negócio Então clique aqui no botãozinho E veja as opções aí para você ser membro Temos duas categorias para você escolher E a quarta dica para prolongar a vida útil do seu óleo É a filtragem desse óleo O que seria a filtragem do óleo? Nada mais é, pessoal, do que limpar aquele óleo Que ficou ali no final daquele trabalho que você fez Você vai filtrar, vai passar esse óleo por uma peneira E ele vai ficando limpo, vai deixando os resíduos ali naquela peneira Eu tenho um vídeo aqui no canal Que foi um shorts que eu fiz Que eu explico como que eu faço para filtrar o meu óleo, tá bom? Eu não coloco só a peneira, pessoal Eu coloco uma gase, tá? Que ela ajuda a filtrar ainda mais Ela faz uma filtragem mais refinada ainda Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição Caso você queira aprender a filtrar o óleo Assim como eu filtro o meu A quinta dica para prolongar a vida útil do seu óleo É no fim do expediente, no fim do trabalho Você tampar aquela fritadeira Para quem está na rua, não é necessário isso Porque você vai guardar aquele óleo, né? Num balde, num galão Não sei onde aí você guarda o seu óleo Mas para você que tem um ponto físico Ou se você trabalha no delivery aí da sua casa Sempre tampe aquela fritadeira Porque no final do expediente A gente sempre deixa o óleo na fritadeira, né? Para não ter o trabalho de ficar recolocando e tudo mais Mas deixe tampado, tá gente? Não deixe o seu óleo destampado Porque ele pode cair uma poeira ali Pode cair um resíduo Pode cair algum mosquito, algum bichinho E acabar danificando ali o seu óleo Sujando o seu óleo Essa é uma dica tão simples Que nem precisava trazer aqui no canal, né gente? É verdade Quer dizer, às vezes não Porque o pessoal realmente esquece de tampar a fritadeira Então isso é essencial, tá pessoal? Para não sujar o seu óleo Você não sabe o que pode cair ali dentro, não é mesmo? Sexta dica para você prolongar a vida útil do seu óleo É não misturar óleo novo com óleo velho, gente Nada a ver, irmão Não tem lógica, tá bom? Então assim, muitas vezes a gente quer reutilizar o óleo velho que está lá E completar com óleo novo, né? Para poder economizar Mas você está se enganando Você não economiza fazendo isso É óbvio, viu gente? Que o óleo novo vai entrar em contato com aquele óleo velho que já está saturado E vai se misturar um óleo só É igual um monte de laranja Você já tentou colocar uma laranja podre no meio de muitas laranjas boas? O que vai acontecer? As boas vão ficar podres Muito mais rápido Isso é óbvio, gente Então não seja burrinho aí, né? Não coloque óleo novo no óleo velho Você só vai perder aquele óleo mais rápido Então ao invés de economizar Você vai estragar óleo demais aí, tá bom? Então não faça isso Quando você for trocar o óleo da sua fritadeira Do seu tacho Seja o que for Troque todo o óleo Tire todo aquele óleo velho E coloque óleo novo Então essas foram as dicas essenciais aí, pessoal E tem uma pergunta que o pessoal sempre me faz aqui no canal Tânia, quando eu devo trocar o óleo da minha fritadeira? Gente, isso é uma questão muito difícil de responder certamente Porque vai depender muito do quanto você vai vender no dia, né? Ou seja, vai depender ali da sua demanda Vai depender de qual a marca do óleo que você está utilizando Vai depender da temperatura que você está utilizando esse óleo Se você está fazendo na temperatura correta Pra não chegar àquele ponto de fumaça que eu falei lá no começo Vai depender do alimento que você frita nesse óleo Porque, por exemplo, se você fritar uma batata frita Só a batata, sem acompanhamento Sem nada com farinha, com empanamento Obviamente que ela vai durar muito mais Do que se você fritar ali um frango frito junto Ou uma calabresa, um bacon Porque essas coisas, esses acompanhamentos Eles certamente soltam muito mais resíduos Do que a própria batata em si Então não tem como eu te falar certamente Quanto tempo vai durar o seu óleo Por exemplo, ai, vai durar aí quatro dias Não tem como, tá? O que você precisa observar É que o seu óleo, ele não pode ter espumas, tá? Então quando o seu óleo começar a surgir espuma Já está na hora de descartar Quando um óleo está saturado Ele vai ficando mais escuro Vai ficando mais escurecido Ele não está mais aquele óleo amarelinho, clarinho Ele vai ficando escuro E também ele vai ficando muito grosso Na hora que você for fritar Ele vai aparecer muita espuma É tanta espuma que você não consegue nem enxergar o alimento Que está ali dentro daquela gordura Então esse óleo precisa urgentemente ser descartado Existe na internet, no mercado Uma fita que ela mede a vida útil do seu óleo, tá? Ela mede a qualidade do óleo E também se aquele óleo precisa ser descartado ou não Eu não costumo usar, pessoal, porque é muito caro Mas essa fita existe E se você quiser conhecer É só pesquisar aí na internet, tá bom? A fita que mede o óleo e a gordura da sua fritadeira E é muito importante, gente Para você que vai trabalhar com hamburgueria Com batataria, enfim Você que vai trabalhar com fritura Conhecer os tipos de óleo Os tipos de gordura Para que serve cada tipo de óleo Qual é o mais ideal Para aquela proposta que você está querendo Para aquele negócio que você está querendo vender Como eu disse Cada óleo tem o seu ponto de fritadeira E é muito importante você respeitar isso Se você quer entregar uma comida de qualidade Para o seu cliente Eu vou deixar aqui na descrição Um vídeo onde eu falo sobre gordura hidrogenada E óleo de soja Óleo de algodão, tá bom? Os tipos de óleo que você pode utilizar aí no seu negócio Então é só acessar aqui na descrição E assistir esse vídeo Com muita dica legal aí para você De gordura e de óleo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Que eu tenha trazido aqui bastante conteúdo legal E dicas importantes aí Para você que está querendo abrir seu próprio negócio Então não deixe de se inscrever no canal Se eu te ajudei de alguma forma Se inscreve, ativa o sininho E também compartilha esse vídeo com seus amigos E deixa aquele like maroto aí no vídeo para mim, tá bom? Muito obrigada pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!